E aí, galera! Oi! Pessoal, a gente vai falar sobre energia, um assunto fantástico que a biologia chama de metabolismo, tá? Um assunto que é maravilhoso, que a gente vai aprender agora. Vamos lá! Metabolismo, olha aí, galera, ó, reações que envolvem produção de energia, tá? Ou seja, que vai envolver a energia. E aí, como é que isso funciona? A gente chama de vias metabólicas, as vias anabólicas e as vias catabólicas. Então, a via anabólica é que ela tá fazendo anabolismo e a via catabólica é que ela tá fazendo catabolismo. E o que é anabolismo? Anabolismo é a reação de síntese. O que quer dizer síntese? Eu vou unir moléculas. Vou pegar coisas menores, uni-las pra formar algo maior, certo? Então, quando isso acontece, a energia, ela tem que ser o que aqui? Absorvida, valeu? Então, eu preciso absorver energia. Então, essa reação, a química chama de quê? Endotérmica. O que é endotérmica? A reação que tá absorvendo energia. E assim, essa reação de síntese acontece, ok? Vamos anotar? Então, reação de síntese. Quando ocorre o contrário, eu pego essa coisa, ó, grandona, né? Uma molécula maior, mais complexa, e quebro ela, acontece o quê? Então, a energia tá sendo liberada. Aí, essa reação tá sendo o quê? Exotérmica. Ou exergônica. Tudo bem? Então, a reação de catabolizar significa o quê? Quebrar. Então, olha só, gente. Quer dizer que quando eu tô lá correndo numa bicicleta, numa esteira, correndo, 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 o que é que tá acontecendo? Eu tô acelerando o meu metabolismo, tô fazendo o quê? Catabolizando aquilo que eu comi, ok? Então, catabolizar significa o quê? Que eu vou quebrar. Vou pegar aquilo que eu tenho, certo? Seja ali, no caso, carboidrato, lipídio, e vou tá quebrando essas moléculas em moléculas menores. E liberando a energia pra que a célula funcione. Então, isso é o quê? É o catabolismo, certo? Então, catabolizar, reação de quebra, energia sendo liberada. Igual o carro. Gasolina entra, sai o quê? Gás carbônico e água. Então, é isso que tá acontecendo o tempo todo em nossa célula. Beleza? Mas, a reação de síntese é a reação que tá fazendo o quê aqui? Por exemplo, síntese proteica. Eu vou pegar aminoácidos pra formar proteína. Eu preciso de energia. Então, essa energia tá sendo o quê aqui? Absorvida pra que isso aconteça. Tudo bem? Então, reação de síntese, a reação que tá absorvendo a energia, ela é endotérmica. Já a reação de quebra, a energia tá sendo liberada. E aí, com isso, a reação é chamada de exotérmica. Como é que isso acontece na célula? Bom, existe uma molécula fantástica chamada de ATP. Então, o ATP é a molécula que vai conservar essa energia, certo? E, ao mesmo tempo, na hora que eu precisar dessa energia, instantaneamente, essa energia tá sendo liberada. Conseguiram tudo isso? Então, o ATP é o que nós chamamos de moeda energética. Então, é como a célula, ela vai pegar essa energia e usá-la de forma imediata. Tudo bem agora? Vamos lá, vamos tentar entender o que é o ATP agora. Então, o ATP chama-se adenosina trifosfato. Aí, vamos tentar entender por que o nome da criatura é trifosfato, certo? Olha só, o A quer dizer que adenosina, ó, adenosina. A adenosina, ela é a mistura de adenina, mas o açúcar ribose, adenina mais ribose, certo? Então, ela forma aí, com um fosfato, um fosfato apenas, ela forma um nucleotídeo. Então, um nucleotídeo do RNA, certo? Então, adenosina, olha, adenina mais ribose, com fosfato, certo? Vira um nucleotídeo. Se eu colocar outro fosfato, aí eu vou ter o que agora? Uma substância que eu vou chamar de ADP. Então, o que é ADP? A adenosina de fosfato. Então, dois fósforos juntos. Se eu unir mais um, eu vou ter o que agora? Três. Então, essa reação eu estou fazendo o que, gente? Uma conta de somar, concorda? Dois mais um, olha aí, dois P mais um P, eu formo o quê? Três P, não é isso? Então, o resultado dessa história, olha aí, ó, dois P mais P, três P. O resultado dessa história é síntese, né? Estou juntando. Então, energia absorvida, tá? Bom, e é isso que acontece entre a nossa célula, cerca de cem mil vezes por dia. O ADP, ele se converte em ATP, nessa conversão a energia está sendo absorvida. Então, aí que entra a ação dos alimentos, os nutrientes que nós comemos o dia todo, para gerar ATP, que é uma espécie de bateria carregada. E que toda vez que eu precisar de energia, vou fazer hidrólise. O que é hidrólise? A quebra. Então, vou quebrar essa molécula de ATP, olha aí, galera, ó, e liberar o que aqui? Energia. E aí, essa energia, ela é medida na forma de calorias, tá? Então, quando a gente fala assim, ah, correr 20 minutos, correr 30 minutos, gasta não sei quantas calorias. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que você está queimando uma quantidade de ATP, que está gerando essa quantidade de energia que a gente mede na forma de calorias. E os alimentos que nós ingerimos, quer dizer que quando eles são quebrados, eles são catabolizados, eles vão liberar energia para a gente fabricar aquela quantidade cheia de ATP que é responsável pela energia que a gente está gastando o dia todo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos ver se a gente ficou tudo bem aí. Metabolismo, reação de quê? De síntese, anabolismo. Reação de quebra, catabolismo. Reação de quebra, síntese, absorve energia, catabolismo, quebra. E aí, uma forma super fácil da gente entender isso é o quê, galera? Que quando ocorre a formação do ATP, o ATP é a nossa bateria. Então, isso corresponde a gente carregar a bateria da gente no celular. Ó, bateria de celular a gente carregando. Bota lá, o conecta ao carregador. Então, esse processo, ó, está ocorrendo aqui ali, absorvendo energia para carregar a bateria. Então, isso é a transformação do ADP em ATP, carregar a bateria, tá? E quando eu tenho essa bateria carregada, eu estou usando, e aí eu estou fazendo o quê aqui, hein? Ó, liberando a energia. Então, essa energia, ela é liberada para quê, gente? Para a nossa vida. Então, a vida, a gente pode resumir que a vida, ela é energia. Enquanto tiver ATP disponível, tá? Vai existir o quê para a célula? Vida, certo? Então, como a célula obtém esse ATP? Como ela produz o ATP? É isso que nós vamos aprender agora.